Como eu estou voltando a correr, não é produtivo que eu faça o teste no momento, certo? Não entendi se o teste no momento certo ou se tu tá afirmando a pergunta aqui, Anicildo, mas aí depois a gente abre pra tu confirmar pra nós. Mas assim, posso explicar as duas situações, né? Quando a gente tá voltando a correr, Anicildo, dependendo do caso, né? Voltando a correr do quê, né? Uma lesão, ou teve um tempo parado por alguma outra questão. Então, dependendo, pode ser, tá? Válido fazer o teste ou não. Se a pessoa volta de estar sedentária, né? Tipo, o cara ficou um ano sem correr ali e tal, e agora tá voltando, talvez não seja o caso, tá? Espera um pouquinho, espera aí um mês, mês e meio, até quando se sente confortável, né? Se sente seguro pra correr os 20 minutos de forma intensa. Mas se a pessoa parou por um curto período de tempo, né? E que não foi por uma lesão, foi de repente alguma questão mais da vida, né? A questão mais logística, assim, aí pode voltar e fazer o teste, sim, tá? Não tem problema. Pode esperar ali uma semaninha só pra dar um ganho de percepção ali na corrida de novo, só pra não parecer aquela coisa, né? Pô, não vai ficar parado aí dois meses porque tava se mudando, alguma coisa assim. E fazer o teste no primeiro dia, né? Pô, vai ser chocante, né, cara? Porque a gente perde muito condicionamento, né? No determinado período de tempo e fazer o teste, que é uma coisa super exigente já no primeiro dia, pode ser uma experiência meio desagradável, tá, cara? Tchau, tchau, tchau.